Pelo menos três reis são mencionados na Bíblia com o nome Dário ou Dario. O mais conhecido deles é o rei que governou sobre a cidade da Babilônia após a queda do Império Babilônico frente à ofensiva Medo-Persa. Esse rei é chamado de Dário ou Medo e foi durante seu reinado que o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões. Acredita-se que Dário, o Medo, nasceu em aproximadamente 601 ou 600 a.C., visto que quando a Babilônia caiu, em 539, sua idade era de 62 anos. Uma crítica sobre o rei Dário é o fato de que ele não é citado em nenhuma fonte histórica além das escrituras e por conta disso sua real existência tem sido questionada por muitas pessoas. Além disso, não há qualquer registro histórico de algum rei que tenha governado entre os reinados de Nabonido Belsazar e Ciro da Pérsia. Por conta dessa dificuldade em se provar sua historicidade, alguns estudiosos alegam que o livro de Daniel registra um erro histórico. No entanto, a falta de evidências que relacionam explicitamente o rei Dário no livro de Daniel com algum personagem histórico não implica necessariamente que de fato há um equívoco no livro. Para tentar resolver essa dificuldade, tem sido sugeridas algumas possibilidades sobre quem teria sido o rei Dário na história, conforme veremos a seguir. A primeira delas é que Dário foi Ciro, o Grande. Ciro foi o conhecido imperador da Pérsia sobre quem não há qualquer dúvida com relação à sua historicidade. Foi ele quem avançou sobre a Babilônia na expansão dos limites territoriais de seu império, o que culminou na queda da Babilônia nos dias de Nabonido e Belsazar. Acredita-se que ele tinha cerca de 60 anos de idade quando conquistou a Babilônia. E de acordo com as inscrições encontradas sobre ele, ele nomeou muitos governadores e oficiais subordinados para poder governar o império. Caso ele tenha sido de fato rei mencionado em Daniel 6, então Dário poderia ter sido um título para Ciro. Já para justificar a designação O Medo, algumas fontes sugerem que ele possuía ascendência na Casa Real dos Medos, embora fosse um príncipe perso. Se for este o caso, então a passagem de Daniel capítulo 6, versículo 28, onde se lê Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa, deve ser entendida da seguinte forma. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, a saber, no reinado de Ciro, o persa. Com isso, o escritor talvez estivesse explicando o uso de fontes que davam dois nomes para a mesma pessoa, algo que gramaticalmente seria possível no idioma em que o livro foi escrito. A segunda possibilidade é que Dário foi Gobrias. Gobrias foi um governador da Babilônia nomeado por Ciro, o grande. Documentos antigos o mencionam como sendo o governante da Babilônia e da região além do rio Alfrates por pelo menos 14 anos. Existe outro personagem da mesma época e com o mesmo nome, ou pelo menos semelhante, que serviu como general de Ciro e liderou a conquista da Babilônia pela persa. De acordo com a crônica de Nabonido, esse personagem morreu semanas depois da conquista da Babilônia. Alguns têm sugerido que Dário possa ter sido esse último Gobrias e que há um possível erro na crônica de Nabonido, que atesta sua morte, o que talvez tenha havido uma confusão na interpretação e que os dois Gobrias são, na verdade, uma única pessoa e que corresponde ao Dário de Daniel. O livro de Daniel registra informações importantes sobre o governo de Dário, das quais podemos destacar. Dário tinha o título de rei, ele tinha autoridade para nomear governadores subordinados a ele, sendo que o profeta Daniel foi um deles. Os anos eram contados segundo o período de seu reinado. Caso Dário tenha sido o Gobrias subordinado a Ciro, tais informações não representam nenhum tipo de conflito. Por quê? No livro de Daniel, Belsazar é chamado de rei, embora ele fosse corregente com Nabonido. Isso torna possível a designação de Dário como rei. O livro de Daniel em nenhum momento afirma que Dário era o grande imperador do império, mas que ele foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Daniel capítulo 5, versículo 31, informa que Dário se apoderou do reino, o que parece significar que ele recebeu o reino. O episódio em que ele não podia ir contra a lei dos medos e dos persas talvez indique uma legislação ou governo superior a ele. Deixando as discussões de lado sobre sua identidade, o que sabemos é que o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões durante o governo do rei Dário. Naquela época, Daniel prosperou muito e isso acabou gerando inveja nos demais presidentes e governadores subordinados a Dário no império. Então eles se reuniram e conseguiram arquitetar um plano para que Daniel fosse morto. Eles fizeram com que Dário estabelecesse um decreto de que durante um tempo toda petição deveria ser feita apenas ao rei, ficando então proibido qualquer oração ou pedido a um deus ou a outro homem. Assim que eles conseguiram flagrar o profeta orando a Deus, eles o denunciaram e exigiram sua execução na cova dos leões. Dário gostava muito do profeta Daniel, mas mesmo assim ele não podia ir contra o seu próprio decreto. Então com muito pesar, o rei lançou o Daniel na cova dos leões. Dário passou aquela noite em jejum e também não teve sono. Ao amanhecer, ele se dirigiu com pressa à cova dos leões e ao encontrar Daniel vivo, rapidamente o tirou da cova e lançou nela os homens que tinham acusado o profeta. Além de Dário o medo, a Bíblia menciona outros dois reis com esse mesmo nome. O primeiro é Dário o Grande, também chamado de Dário I. Ele é mencionado no livro do profeta Ageu. O outro é Dário II, governante da Pérsia e da Babilônia entre 423 e 408 a.C. Ele é mencionado exclusivamente no livro do profeta Nemias. O texto deste estudo vocês encontrarão em nosso site. O link está na descrição do vídeo. Em nosso site, vocês poderão acessar as biografias de muitos personagens bíblicos, além de centenas de outros estudos de temas variados. Aproveite também para baixar gratuitamente nosso aplicativo oficial e receba todos os nossos estudos em seu celular. Se você gostou deste vídeo, ajude-nos neste projeto de pregação e ensino da Palavra de Deus, deixando seu like, compartilhando este vídeo e inscrevendo-se em nosso canal. Deus abençoe sua vida.